É isso aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa, novamente nada aí, com mais um cavaquinho vendido pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Encomende esse cavaquinho, esse aqui é o MC002, beleza? Cavaquinho bonitão, esse cavaquinho aqui já tem dono, mas você pode encomendar o seu, hein? E esse cavaquinho vai pro grande Rude Cristiano, lá de Canoas, Rio Grande do Sul, beleza? Rude Cristiano, muito obrigado pela compra na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br. E se você quiser participar de um sorteio de um cavaquinho aí, é só você comprar uma postilha minha por 30 reais, e você concorre a um banjo e um cavaquinho, beleza? Qualquer dúvida, só manda aí mesmo pra mim, emersonbrasa.com.br, valeu, valeu!